Fala aí galera, beleza? Bem-vindos ao Mais Tipo de Fishing, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Se tem alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também podem ajudar vocês. Queria entrar no nosso grupo Telegram, o link está na descrição do vídeo e se você puder, seja membro do canal, o valor é bem pequenininho e ajuda muito a gente nessa geração diária de conteúdo sobre pesca. Todo dia às 18 horas tem um vídeo novo aqui no canal e para ser membro o link está na descrição do vídeo. Pessoal, hoje a gente vai continuar uma série, eu tenho feito algumas séries, alguns vídeos falando sobre conjuntos, né? Começou com aquele vídeo lá, por que os japoneses e os gringos em geral usam muitos conjuntos nos vídeos, né? Capazes e os gringos, às vezes com 10 conjuntos, 6 conjuntos, 12 conjuntos, 16 conjuntos lá na embarcação deles. É porque, daí expliquei lá bonitinho e tal, daí falamos sobre afinidade de técnica em um outro vídeo. E hoje a gente vai falar aqui sobre quantos conjuntos levar numa pescaria, tá? Eu vou dar o exemplo meu, que é o exemplo do embarcado, tá? Que me permite levar um pouco mais de conjuntos. Mas se for para o barranco, tem que fazer a analogia da logística disso e de como transportar isso tudo na pescaria de barranco, ok? Levando em conta que nem todo mundo pode ter vários e vários conjuntos, vai vir uma pergunta que eu vou responder em um outro vídeo, a questão da vara única, ok? Eu, particularmente, a não ser que você for usar uma técnica só ou uma linha de isca só com relação a peso, etc. Não acho que um conjunto seja o ideal. Eu acho que no mínimo, dois conjuntos, ok? Basicamente porque a gente vai ter um conjunto de plug e um conjunto de soft, tá? Esse eu acho que é minimamente, tá? O que seria ideal. Ah, Shibu, eu não posso ter. Beleza, eu rezo e rogo e tenho certeza que você vai conseguir se esforçar e ter mais conjuntos, tá? Hoje o que eu tenho de material é fruto de anos e anos e anos e anos de trabalho, esforço, foco para ter o que eu tenho hoje de equipamentos, tá? Nunca fui patrocinado, nunca recebi nada de graça de nenhuma marca, nunca recebi um centavo para falar, tá? Para não dizer que eu não recebi nada de marca, eu recebi iscas para testes, tá? E para feedbacks reais, tá? Não é para falar que recebi antes de serem lançadas, para que eu pudesse fazer meus testes, meus comentários e colaborar. E aí depois eles lançaram. Depois que lançaram, a gente mostra aqui para vocês. Mas eu, inclusive, não poderia, não podia e não pude mostrar antes da hora de lançamento. Porque é segredo, basicamente segredo comercial, segredo industrial, tá? Então, assim, então, são anos de conquistas, tá? São anos e anos e anos de conquistas e focos. Então, minimamente dois conjuntos. Ah, Shibu, eu vou pescar só de plug. Poxa, eu acho que ainda eu levaria dois conjuntos, tá? De repente um conjunto que você vai deixar um para a superfície, um para a meia água. Ou um para a isca maior, outro para a isca menor, tá? A não ser que for uma pesca que tenha uma característica muito parecida da soft ou de todas as iscas que você for usar. Que no meu caso, a minha pesca de traíra é assim. Eu levo um conjunto só, tá? Esse meu conjunto, quando eu vou pescar traíra de barranco, é um conjunto único. Eu uso uma vara de 17 libras, uso ela em seis pés, tá? Para pescar de frog, para pescar de soft, para pescar de plug grande, tá? Então, são iscas mais pesadas, que se aproximam uma da outra no peso. A característica de arremesso, basicamente, são arremessos mais longos. Beleza, nesse caso, eu uso uma só, tá? Até porque pesca de traíra, às vezes você fica se movendo muito no meio do mato e tal. Duas varas, a logística fica ruim, ok? Mas, no caiaque e no barco, duas varas. No caiaque, eu não gosto de levar mais do que dois conjuntos, tá? Então, ali no caiaque é um conjunto de plug, um conjunto de jig head. Basicamente, isso. Já quando eu vou pescar em marcado de barco ou lancha, eu levo mais conjuntos. Tá? Na verdade, eu levo cinco ou seis conjuntos. Porque aí eu vou seccionar por tipo de isca, né? Então, eu... Bom, enfim, não vem ao caso aí falar quantos eu levo, por que que eu levo e tal. Mas, basicamente, eu acho que dois conjuntos são o necessário. Vamos exemplificar, vai? Se você tiver mais conjuntos e possibilidade de ter mais conjuntos e poder focar um pouco mais como os gringos fazem em relação à isca e já deixar montado, o que que acontece no deixar montado? O deixar montado te permite, né? Além da complementaridade dos conjuntos, te permite a você ter uma transição rápida de conjunto e técnica, ok? Então, por exemplo, eu tenho duas varas de jig head. Essas duas varas, uma é 10 libras, outra é 12 libras. A 10 libras, eu deixo montado com um jig head um pouco mais leve. A 12 libras com um jig head um pouco mais pesado. Ou um lastreado, enfim. Técnica de soft. Eu tenho uma vara que é específica pra jumping jig. Essa vara eu deixo montado o jumping jig. Ah, ou não vou pra um ponto que dá pra pescar de jumping jig, porque em rosa... Então, eu vou botar um lastreado mais pesado nela, porque ela é uma 14 libras. Aí eu tenho três outras varas, são varas de plug. Uma 8, uma 12 e uma 14 libras. Nesse caso, vou deixar, por exemplo, na 8 libras, iscas menores, mais leves, que vão ser muito mais amigáveis com uma vara mais leve, porque vai ter o cast mais apropriado. Na 12 libras, que é a mais completa no range, assim, da minha situação de pesca, eu vou colocar a isca aqui um pouco maior do que aquela lá, complementar. E na 14, uma isca um pouco mais pesada, né? Ou uma isca complementar às outras duas. Então, eu vou ter rápida ação de troca entre os seis conjuntos. Muitas vezes eu não levo, por exemplo, o de... Se eu vou focado mais no plug, eu vou levar só 5, eu deixo o de jumping jig em casa. Ah, eu vou focar mais nas técnicas de fundo, eu deixo a minha 14 ou a minha 8 em casa, de plug, tá? Então, tem essa questão de se você tem e pode, não estou falando que tem que ser necessário, mas você tem essa rápida transição. Beleza? Depois eu vou fazer um outro vídeo pra vocês falando sobre Vara Única e sobre a questão de conjuntos similares, iguais ou conjuntos diferentes. Inclusive, já dei spoiler aqui nesse vídeo. Mas eu tinha uma opinião diferente e hoje eu respeito também quem ainda tem essa opinião ou quem adquiriu essa opinião que eu tinha antes. Beleza? Espero ter ajudado. Um abraço. Até a próxima.